Antes da abertura dos portões, muitos candidatos esperavam ansiosos para enfrentar a maratona de conhecimento. Foi o caso de Carolina Carreiro. A estudante do Colégio Certo sonha com a faculdade de Direito e está confiante. A gente estudou bastante, teve muito apoio do colégio também, nós fizemos muitos simulados com a rede objetivo do Colégio Certo. Então, eu espero ter um resultado bem gratificante. O apoio dos professores foi intenso até o dia das provas. O Colégio Certo, toda a sua equipe, professor e direção, acompanha o nosso aluno até o momento que antecede a entrada na sala de aulas, para que ele possa manter toda a tranquilidade que é necessária para fazer uma prova desse poste do Enem, que não perca o foco. Então, o nosso compromisso é esse. Estamos ao lado do aluno até os últimos momentos. Numa das escolas mais tradicionais da cidade, enquanto os candidatos entravam, do lado de fora, essa mãe estava apreensiva pelo desempenho da filha. Da minha parte, eu sou tranquila, agora ela não. Ela é muito nervosa e isso é uma das coisas que causa, acho que atrapalha ela. São cerca de 87 mil vagas em universidades federais de todo o país. Para muitos candidatos, é também a oportunidade de mudar de profissão. De taxista para carreira de direito, é o que sonha a Derinaldo. Estou tranquila, eu estudei bastante e estou tranquila. Estou otimista para fazer uma boa prova. No Piauí, 116 mil pessoas se inscreveram no Enem, mas muitas perderam a oportunidade logo que os portões se fecharam, ao meio-dia em ponto. Chegou atrasada por quê? Embecilho, o trânsito foi grande demais. Ai, agora? Deixou outro ano. As provas do Enem seguiam tranquilas, até que por volta das duas horas da tarde, um acidente na escola Edgar Tito, por pouco, não provoca uma tragédia. O coordenador do Enem na unidade disse que não poderia dar nenhuma informação, mas testemunhas contam que um ventilador caiu sobre uma estudante. Eliane foi parar no hospital. Teve o braço machucado e quase não conseguia movê-lo. Além de um corte na cabeça, foram necessários cinco pontos. Eliane perdeu a prova e sobrou revolta. Vou recorrer a uma advogada e vou entrar com ação, porque isso não é justo. Assim como aconteceu comigo, poderia ter acontecido com outra criança, com as crianças que estudam lá. E eu vou recorrer, porque eu não vou ser prejudicada. Para muitos que enfrentaram mais de quatro horas de prova, os testes de ciências da natureza e humanas foram bastante proveitosos. E até quem sentiu um pouco de dificuldade não reclamou. Ficou uma expectativa boa. Espero conseguir uma boa nota aí para me passar. Eu gostei de conhecimentos gerais mesmo, de geografia, história. Essas áreas que eu tenho mais facilidade. Quem só saiu nos últimos minutos pode levar a prova e uma boa impressão sobre o próprio desempenho. Vai dar para tirar uns pontinhos, vai, por isso que eu quero, acho que vai dar para passar. Eu estou no segundo ano ainda, não estou fazendo assim para valer, mas eu gostei. A avaliação feita pelos professores também foi positiva, especialmente para os alunos do Colégio Certo. Os temas que a gente costuma ver cair na prova do Enem foram abordados, como sobre vacinas, sobre poluição, no caso desmatamento também. E a prova é extremamente satisfatória. Prova excelente, bem elaborada. Foi diminuído os textos, que para nós é grato e cobrado mais a parte da física. Foi tirado os pré-textos e as prós estão mais contextualizadas.